Eu peço que todos tomem seus lugares. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas a todas as senhoras e senhores que muito gentilmente acolheram o meu convite para participar dessa reunião. Eu quero especialmente agradecer ao presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, o senador Ricardo Ferraço, ao deputado Nelson Pelegrino, atual presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e o futuro presidente que nos honrou também, deputado Eduardo Barbosa. E a todos os demais participantes, representantes dos três poderes da República, meu querido amigo, ministro do STJ, Renan Benjamim, muito obrigado por aqui estar, senhores ministros de Estado, secretários executivos, representantes dos vários órgãos, eu tenho o enorme prazer de me dirigir a todos nessa sessão de abertura dos diálogos sobre política externa. Esta série de encontros que o Itamaraty inaugura hoje tem por objetivo promover o debate entre governo, Congresso Nacional, Judiciário e a sociedade civil sobre as linhas gerais e os principais temas da política externa brasileira. Ao longo do próximo mês, os diálogos sobre política externa reunirão, além de entidades públicas, representantes da academia, da imprensa, dos movimentos sociais, de organizações não governamentais, dos sindicatos e do empresariado. Nesta sessão governamental de abertura, eu quero agradecer muito todos aqueles que participaram desse esforço de organização do evento e todos aqueles que a ele acudiram. O diálogo é um instrumento por natureza da diplomacia, que já foi definido em algum momento como o diálogo entre países. Nas democracias modernas, como a nossa, este diálogo diplomático não se restringe ao plano internacional. Os temas de política externa têm mobilizado cada vez mais o interesse e a atenção dentro do país, à medida que se amplia a projeção externa do Brasil e cresce a percepção no plano interno sobre a relevância dos assuntos internacionais, sua complexidade e seu impacto sobre a realidade e os destinos nacionais. O diálogo diplomático é hoje também, portanto, um diálogo dentro do país. O mundo tem passado por transformações muito significativas e o lugar do Brasil no mundo mudou. Essas transformações incidem sobre a própria distribuição do poder mundial. desenham-se os contornos de uma configuração multipolar da geopolítica e da geoeconomia mundial. A desconcentração do poder econômico e político no espaço internacional vem conferindo uma voz e um peso cada vez maior aos países emergentes. e a estruturação do comércio global em cadeias globais de valor, entrelaçando produção, investimentos e comércio, assim como as grandes negociações regionais, impõem desafios à inserção econômica externa do Brasil. Eu acabo de retornar de Bruxelas, onde o Brasil reafirmou, junto a seus parceiros europeus, seu empenho na pronta conclusão de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Aprofundam-se ao mesmo tempo as relações do Brasil com seus vizinhos na América do Sul e o interesse comum em fortalecer a estabilidade política e a prosperidade econômica regional. Consolidamos diversas iniciativas de integração entre os países latino-americanos, de que são exemplos o Mercosul, a Unasul e a CELAC. Ganham também relevo novas relações bilaterais entre países em desenvolvimento, às quais se somam relações bilaterais tradicionais. Criamos novas instâncias de consertação plurilateral, como o IBAS, o BRICS e o BASIC. Na agenda internacional, ampliou-se a diversidade de temas e hoje coexistem uma agenda clássica de política externa com questões ligadas a paz e a segurança internacionais, a integração regional, aos relacionamentos políticos bilaterais e a diplomacia econômica. E uma nova agenda de política externa associada aos temas do combate à fome e à pobreza, aos programas sociais, ao desenvolvimento sustentável, à mudança do clima, à promoção da privacidade e dos direitos humanos em geral e, ainda mais recentemente, à governança na internet. Intensificam-se também os desafios de aperfeiçoamento das regras e instituições de governança global que fundamentam a ordem internacional, como a reforma do Conselho de Segurança da ONU que ainda reflete a configuração geopolítica de 1945. A conclusão da rodada DORRA iniciada em 2001 e o fortalecimento das regras de comércio multilaterais incorporadas na OMC. A reforma do sistema de cotas do FMI, fortalecimento do papel do G20 em substituição ao G8 como principal instância internacional de coordenação econômico-financeira. Crescem, ademais, as demandas internacionais de cooperação com o Brasil nas mais diversas áreas, inclusive na área social. O Brasil tornou-se uma referência mundial em programas de inclusão social e erradicação da pobreza e é visto como exemplo a seguir de país que deu o salto de crescimento com distribuição de renda em contexto democrático. Isso se reflete sempre nos encontros que mantenho com meus homólogos sempre interessados em conhecer os programas sociais brasileiros. Expande-se igualmente a tarefa de prestar assistência cada vez mais ampla e eficiente aos brasileiros no exterior. A confluência dessas grandes transformações no Brasil e no mundo tem, portanto, efeitos significativos sobre a formulação e a execução da política externa brasileira. Tenho enfatizado sempre que a política externa é parte integral do projeto nacional de desenvolvimento do Brasil econômico, político, social e cultural. Nesse papel de instrumento do desenvolvimento, uma política externa sem perspectiva estratégica de longo prazo torna-se reativa e sem direção. Já uma política externa alheia às aspirações da sociedade torna-se carente de sustentação e de respaldo. O Itamaraty exerce de maneira ativa e inclusiva as funções que lhe cabem de coordenação da ação internacional do governo brasileiro de acordo com as diretrizes estabelecidas pela presidenta Dilma Rousseff. No exercício dessas funções, o Itamaraty tem que estar sempre aberto ao diálogo com todos os setores da sociedade. Tem que estar muito próximo do parlamento, do judiciário e de outras instâncias do governo federal, estadual e municipal. E tem que saber ouvir os conselhos, as recomendações e as críticas construtivas sempre em nome do aprimoramento do serviço exterior e da política externa brasileira. Desde o início de minha gestão, tenho procurado reforçar a área de planejamento estratégico de política externa do Itamaraty, com o objetivo de pensar a visão de conjunto da política externa brasileira e seus interesses, objetivos, prioridades e desafios no longo prazo. Tenho também conferido fundamental importância ao propósito de engajar os mais diversos setores do país no debate sobre a política externa. Não tenho dúvida de que a política externa brasileira precisa ser cada vez mais debatida e compreendida. O Itamaraty deseja fortalecer as bases de um processo permanente e continuado de diálogo com a sociedade brasileira. Os diálogos de política externa são, portanto, parte desse processo. Mas, o diálogo, obviamente, não se esgotará com esses eventos. Eu estou seguro de que esse exercício que começamos hoje abrirá portas e canais para a continuação do debate. desejo que as diversas unidades do Itamaraty estejam de modo permanente abertas ao diálogo com a sociedade, com todos os atores governamentais e não governamentais que precisam ser ouvidos e consultados. Os aportes e contribuições que recolheremos ao longo dos diálogos sobre política externa servirão como subsídios para a elaboração pelo Itamaraty de um livro branco da política externa brasileira. O livro branco terá como objetivo registrar e divulgar os princípios, prioridades e linhas de ação da política externa, bem como estimular o conhecimento e o escrutínio público do trabalho realizado pelo Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty procura, portanto, fortalecer a reflexão estratégica de longo prazo e aprofundar o diálogo com a Esplanada, o Parlamento, o Judiciário, a Sociedade Civil nos processos de formulação e execução da política externa. Quero crer que com os diálogos sobre política externa que hoje se iniciam, o Itamaraty poderá dar sua modesta contribuição para o aprimoramento permanente do debate democrático sobre as políticas públicas implementadas pelo país. O Sr. Secretário-Geral das Relações Exteriores apresentará mais adiante a estrutura e o cronograma dos diálogos, mas eu já antecipo a todos os presentes o convite para participarem do evento de encerramento desses diálogos no próximo dia 2 de abril, quando será apresentado pelo governo e pela sociedade civil um balanço das discussões a vidas ao longo do mês de março. Muito obrigado, portanto. Eu quero registrar a presença do senador Jorge Viana, o primeiro vice-presidente do Senado, que muito me alegra com sua presença e gostaria de lhe passar a palavra, por favor, senador Jorge Viana. senhor ministro, convidados, é com satisfação que eu e outros colegas do parlamento brasileiro participamos desse evento na condição mais de ouvinte e também daqueles que têm a obrigação de trabalhar com o diálogo permanente, que é o parlamento. ter a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministro de Estado, representante de várias instituições do Estado brasileiro é fundamental. Eu só queria cumprimentá-lo, ministro Figueiredo, sei que essa é a maneira de vossa excelência trabalhar, primeiro com grandes temas, acompanham a sua trajetória brilhante, como de muitos profissionais do Itamaraty, que muito nos orgulham, mas de trabalhar sempre com grandes temas, temas que estão na hora do dia do planeta, do mundo de hoje. E o destino o colocou aqui como ministro de Relações Exteriores, na hora que o Brasil disputa o mundo, nosso país disputa o mundo. Me pego sempre preocupado quando vejo matérias na imprensa, debates que são do país do século passado. O Brasil do século XXI, desse novo milênio, desse novo século, tem responsabilidade diante do mundo de ser protagonista em vários aspectos. Estamos sendo alguns de políticas públicas, estamos sendo referência para o nosso continente, que é parte do debate, eu estou inserido, mas o Brasil também tem que ser referência na sustentabilidade, eu vou estar aqui em março debatendo esse tema, tendo o privilégio de estar em uma das mesas desse diálogo e não tenho dúvidas que o mundo hoje carece de protagonistas líderes, seja nos espaços multilaterais, que muitos deles estão ainda também com uma formulação ultrapassada, já que não atende os desafios de hoje, seja por temas como o desenvolvimento sustentável, que os diálogos aqui propõem que façamos um debate. Penso que não sou dessa área, mas simbolicamente venho de um Estado que, de alguma maneira, foi palco, quando nada, a disputa territorial por uma das mais belas peças da diplomacia brasileira, que é através de uma boa política internacional, de relações exteriores, com pouquíssimos recursos, inclusive de informação, o Barão do Rio Branco fez uma das peças mais interessantes, eu até hoje, tudo que eu já li, não consigo entender como, naquele espaço de tempo que sobrou para ele, ele conseguiu, porque normalmente a diplomacia requer tempo e era o recurso mais escasso que o Barão do Rio Branco tinha naquele período. Então, se tantos desafios foram vencidos, o mundo hoje rompeu muitos muros, ainda tem alguns, isso impõe novos desafios à diplomacia e acho que esse é o caminho mais adequado, senhor ministro, do diálogo, o Brasil fazer debates como esse, entender, ou procurar entender que papel nós temos a cumprir no mundo de hoje, acho que o presidente Lula foi muito feliz quando ele empoderou o Itamaraty com presença física em todos os continentes do mundo, sei que alguns criticaram, era sempre uma ideia de a presença brasileira está apenas em alguns lugares onde a situação já está definida e o presidente Lula ousou estabelecer a presença brasileira uma aposta de um futuro melhor e o resultado veio, o Brasil hoje pela primeira vez na história dirige ao AMC por conta do que? Por conta de sua presença no mundo, não foi obra do acaso, foi obra de uma política externa, ousada, corajosa e que acreditou no país, agora como devemos fazer para levar essa política mais à frente? Trazer novos desafios e seguir buscando liderar, não liderar para subordinar os outros, mas para fazer com que o mundo encontre uma nova maneira de lidar com os desafios do diálogo internacional. Eu concluo com um pedaço de um diálogo escrito por um grande poeta da Amazônia que é o Tiago de Mello que ele diz que às vezes nós não temos que procurar um novo caminho, mas uma nova maneira de caminhar. Eu penso que os diálogos que estamos fazendo aqui podem muito bem se encaixar nessa bela definição de Tiago de Mello. Não precisamos encontrar um novo caminho, mas um novo caminho de caminhar. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Eu passo a palavra agora ao senador Ricardo Ferraço, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Por favor, senador. Muito obrigado, senhor ministro das Relações Exteriores, chanceler Luiz Figueiredo, em nome de quem eu cumprimento a todo o corpo de diplomatas e embaixadores da Casa de Rio Branco, cumprimentando os meus colegas do Parlamento, agradecendo a oportunidade por compartilharmos desse momento extraordinário da República Brasileira, em que o Parlamento, através de uma visão plural, e é importante que seja plural, porque o ser plural significa a convivência com a diferença, significa o respeito à diversidade e significa, sobretudo, a expectativa de contribuição para este que é um esforço extraordinário que nós queremos cumprimentar, sua excelência, o nosso chanceler, por essa iniciativa, atenta ao imperativo de ampliar a base social em que se trava o debate sobre a política externa e a inserção internacional do Brasil. A nossa Comissão de Relações Exteriores do Senado, e quero crer que também a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, tem feito um esforço para dar a sua contribuição. Essas discussões devem envolver igualmente, acho eu, outras regiões do Brasil, muitas das quais com interesses específicos e concretos, seja por se situarem em regiões com fronteiras internacionais, seja porque tem seus processos produtivos e sua base econômica vinculado a cadeias de valor que transcendem as nossas fronteiras. A meu juízo, Relações Internacionais e Políticas Externas já não são assuntos exclusivos de Estados, dos diplomatas e dos seus especialistas. Mesmo nos Estados, já não cabe apenas à chancelaria a integralidade dos temas internacionais, porque é visível que tantos outros ministérios e órgãos do governo, agências, também no dia a dia compartilham e tomam decisões com enorme capacidade de impactar a política externa do nosso país e de outros estados. O mesmo se pode afirmar com relação à sociedade como um todo, que hoje interage mais, se comunica mais, viaja mais, comercializa e contacta mais outros cidadãos, organizações, empresas situadas em território de outros países, até mesmo pelas facilidades e oportunidades que a base tecnológica tem incorporada em nosso cotidiano, não apenas de atividades profissionais, mas diria que também no relacionamento humano. O Brasil sempre contou com o Itamaraty para construir suas pontes com o mundo. Virou quase um slogan a afirmação que a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. E renovar-se para, em todos os momentos, continuar refletindo o dinamismo e a inserção do nosso país. Ao tempo do Barão, do Rio Branco, citado pelo meu colega, senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado da República, morto há quase um século, foram consolidadas as fronteiras nacionais. Vitória diplomática é a que nos legou quase um século e meio de paz. Durante momentos cruciais do século XX, especialmente na Segunda Grande Guerra, uma vez mais nossa chancelaria sobre Oswaldo Aranha influiu para que o Brasil fizesse as alianças mais corretas. Ao longo da Guerra Fria, mesmo durante o regime militar, o Ministério das Relações Exteriores conseguiu preservar, sobretudo, quando a Zeredo da Silveira era chanceler, um espaço de altivez institucional e intelectual sem o qual não teria sido possível retomar com o chamado pragmatismo responsável linhas importantes da política externa independente concebida pelo sempre saudoso Afonso Arinos durante o breve governo do Gêno Quadro e consolidada por Santiago Dantas e Araújo Cássio na conturbada gestão do presidente João Goulart. Cabe observar que, além desses marcos e inflexões em política externa, a que resumidamente aludia acima foram muitas as demais conjunturas nas últimas décadas, em que a competência do Itamaraty resultou em contribuições efetivas para o desenvolvimento do nosso país. Para onde alongar, lembro apenas alguns exemplos ilustrativos tais como o trabalho da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que está na base do investimento que resultou na construção da siderúrgica nacional em volta redonda. O acordo nuclear com a Alemanha durante o governo Geisel, que sinalizou a autonomia do Brasil em temática especialmente sensível na Guerra Fria. A revolução feita pelo embaixador Flecha de Lima à frente do Departamento de Promoção Comercial nos anos 70, quando o Brasil saiu mundo afora e abriu mercado para seus produtos e serviços. A articulação público-privada que foi viabilizada graças à nossa parceria com o Japão também nos anos 60 e 70, projetos importantes, como eu citaria aqui, do projeto siderúrgico de Tubarão a CST em meio estado, no estado do Espírito Santo e até mesmo poder ser responsável pela expansão rumo ao centro-oeste da nossa nova fronteira agrícola. Por trás de cada um desses macro-processos em que a diplomacia brasileira participou com protagonismo e efetividade, com sinergia necessária à sua concretização, sabemos que foram estendidos esforços e investidos talentos do Itamaraty. Por sua vez, essa atuação bem-sucedida assentava-se em sólido patrimônio de reflexão e de planejamento diplomático, possivelmente construídos em diálogos como estes que o Itamaraty ora se inicia. Durante os próximos 60 dias em interação com entidades, instituições e sociedade civil, como aqui detalhado pelo nosso ministro, o Itamaraty estará se abrindo para consultas e diálogos. Permito-me ponderar que o Itamaraty de nossos dias precisa reencontrar-se com um daqueles momentos históricos em que foi decisiva sua contribuição com o país. Sei que os presentes compreenderão que não posso deixar de recordar que ultimamente houve críticas ácidas à condução de nossa política externa, segundo as quais alguns traços de sua continuidade histórica baseados no pragmatismo alicerçado no interesse nacional, haviam perdido espaço para considerações mais ideológicas, portanto, ligadas ao que é efêmero na política brasileira em vez do que lhe é permanente. Como li em recente artigo do embaixador Marcos Caramuru na revista brasileira de comércio exterior, a diplomacia, ao contrário dos mercados, opera o dia a dia com os olhos sempre voltados para o longo prazo. Afim de enxergar bem o longo prazo e no seu rumo, escolher melhores opções e caminhos, é preciso estudar, compreender, refletir, debater. Isso é que me parece estar faltando em nosso país. Essa lacuna tem grande chance de ser preenchida com o ciclo de diálogos que hoje se inaugura sob a liderança do nosso ministro Luiz Figueiredo, mas uma liderança que será compartilhada não apenas com o corpo técnico do Itamaraty, mas será compartilhada com o parlamento, será compartilhada com a academia, enfim, será compartilhada com a sociedade civil. Desse modo, creio eu, impõe-se blindar essas discussões, assegurando que delas participe cada vez mais uma voz plural da sociedade. E a grande expectativa é que ao final as suas conclusões como resultado sejam definidas e sejam orientadoras das definições como política de Estado, como vocação para a permanência e sem as limitações contingentes que caracterizam nas repúblicas as transitoriedades dos governos. Política externa como política de Estado e não como política de governo. Não seria invagido afirmar que hoje se impõe dada a profundidade e a abrangência das atuais transformações internacionais que mais uma vez o Temaraty sirva de caixa de ressonância e possa sintetizar as multifacetadas aspirações brasileiras diante de uma realidade em acelerada transformação. A política externa enquanto política pública tem por objetivo em primeiro lugar contribuir para a realização das aspirações nacionais. Nesse sentido, penso ser este o momento para atualizar nossas reflexões sobre o mundo e sobre o Brasil nesse novo mundo. finalizo, enfim, deixando algumas perguntas que desejaria ver examinadas por esse importante ciclo de debates. devemos retomar o nível de proatividade diplomática que caracterizou os dois mandatos do presidente Lula ou nos convém doravante um perfil de menor militância externa. Queremos ou não uma atitude de ator global o que parecia nos guiar até 2010. Em caso afirmativo, como essa meta se exprime, com que meios e recursos haveríamos de contar para alcançá-la? Qual o balanço realista que se pode fazer sobre as perspectivas de obtenção pelo Brasil de um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Nosso maior ativismo em missões de paz, participação em esforços negociadores com relativo à crise da Síria são elementos que se acumulam numa espécie de contabilidade, tendo em vista a nossa aspiração quanto ao Conselho de Segurança ou, na prática, tudo depende de vontade política, até hoje, acho eu faltante da parte dos menos permanentes. A expansão da nossa rede de embaixadas no exterior gerou os efeitos desejados nesse contexto de uma estratégia de afirmação global? Nossas presenças em grupos tais como BRIC, ZIBAs, o Fórum do Diálogo Índia-Brasil, África do Sul, o G20 Financeiro, entre outros, efetivamente contribuíram para a nossa estratégia de afirmação mais global? Já não seria o tempo de aquilatar a relação custo-benefício dessa frente diplomática que tantos investimentos demandou nos últimos tempos, até para que possamos recalibrar esforços, medir tempos e recursos que possam ser repriorizados? Para além, enfim, do papel global em nosso entorno regional, o que podem ser feitas essas perguntas e os esforços que precisarão serem construídos? O que teremos, o que queremos com o nosso Mercosul? Está esgotado e precisa ser reinventado, como alguns defendem? Temos latitude político-diplomático para discutir Mercosul, ainda que reconhecendo que como está, acaba sendo gerador de frustrações e conflitos, quando não de letargia, haja vista um complicado processo negociador, por exemplo, com a União Europeia? Mercosul versus Aliança do Pacífico espelha um falso dilema? Ou é possível traduzir em números e macro-tendências do comércio exterior que são ostentados pelos dois grupos? Quem faz essas contas de maneira mais eficiente? O Itamaraty, o Midic, a iniciativa privada ou uma combinação de várias mãos? São perguntas, são questionamentos, são angústias, senhor ministro, que nós gostaríamos que este seminário pudesse, entre tantas outras perguntas, responder de forma afirmativa que o resultado deste plano estratégico da política externa brasileira pudesse ser apropriado como política de Estado. São essas as expectativas da Comissão de Relações Exteriores e é com esse entusiasmo que nós queremos participar desta iniciativa extraordinária que V. V. coloca de pé que nós estamos à disposição para contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço pela intervenção, pela densidade da intervenção e a importância dos temas colocados, tanto pelo senador Jorge Viana quanto pelo senador Ricardo Ferraço, que são um início muito promissor para esses diálogos e já pautando várias questões da maior importância. eu queria passar a palavra agora ao deputado Nelson Pelegrino, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Por favor, deputado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui hoje a convite do nosso ministro da Relação Exteriores, Alberto Figueiredo. Faça que me faça presente juntamente com o deputado Eduardo Barbosa, que logo mais vai assumir a presidência da comissão e eu queria aproveitar para desejar a ele boa sorte na sua nova missão, tenho certeza que vai ser exercida com um brilhantismo, pode contar com a nossa ajuda e também com a ajuda do Itamaraty através de seus diversos diplomatas que tem sido e foi na minha gestão e tem sido na gestão da comissão parceiros importantes e colaboradores importantes. Eu tenho certeza que o deputado Eduardo Barbosa continuará nessa relação estreita que nós temos com o nosso Itamaraty para a gente poder construir a nossa política externa juntos. Então, queria cumprimentar o nosso ministro, Alberto Figueiredo, parabenizá-lo por essa iniciativa, vejo que aqui fazem presentes diversos ministérios do nosso governo, eu estava aqui lendo a programação do seminário, uma programação muito rica, com vários temas, temas que dizem respeito aos vários ministérios que estão aqui, numa compreensão correta do Itamaraty de que a nossa política externa não é só uma atribuição do Itamaraty, ela tem que ser construída com a política de governo, de todos os ministérios aqui presentes, tem um papel a contribuir na formulação dessa política externa, porque a nossa política externa hoje não é meramente, e já há muito tempo não é assim, apenas o papel do Itamaraty de fazer relações diplomáticas, hoje o mundo definitivamente é uma aldeia global, onde tudo se comunica, a diplomacia, a economia, o meio ambiente, a política, e portanto a política externa de um país é reflexo de um projeto de país, de um projeto de nação, na sua múltipla expressão, e que se materializa também através dessa expressão externa. Então, comentar o ministro, parabenizá-lo, tenho certeza que nós da comissão vamos acompanhar esses diálogos e dos frutos de apropriação. Cometar o ministro Benjamin, do STJ, aqui representando o Poder Judiciário também, o meu amigo senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado, meu amigo, meu companheiro, e agradecer ao senador Ricardo Ferraço, que durante este ano que eu estive a presença da comissão, foi um grande parceiro, ele prossegue na missão dele, e o ministro, todos os ministros aqui presentes, o assessor especial da presença, Marco Aurélio, e dizer que, acho que o senador Ricardo Ferraço colocou temas importantes, portanto, não vou repetir a sua fala. Hoje, quando estarei entregando a presença da comissão, nós vamos inaugurar, ministro, lá na sala da comissão, a foto de três brasileiros ilustres. O primeiro, José Bonifácio, de Andrada, que é considerado como o primeiro chancelé brasileiro. e esta homenagem nós estamos fazendo a ele, não só porque ele foi considerado como o primeiro chancelé brasileiro, mas como também, talvez, seja o primeiro brasileiro a pensar um projeto de nação, um projeto de país. Você vai ver o documento que ele elaborou, a ideia estratégica que ele tinha do Brasil, que pese a personalidade controversa em relação à defesa da monarquia e outras coisas mais, mas, pela primeira vez, um brasileiro pensou estrategicamente o Brasil, pensou o país como a nação, como o país e tentou delinear um projeto de nação para o país. Portanto, essa é a primeira homenagem que nós vamos fazer. A segunda homenagem é ao nosso Rui Barbosa, conhecido como Águia de Aia, não tem nada a ver de fato de ser baiano como eu, mas o Rui Barbosa talvez tenha sido a primeira figura a pontificar um diálogo internacional, um debate internacional e projetar o Brasil nesse debate internacional, que eu acho que é muito importante. E a terceira, já que citada por Jorge Viana, também por Ricardo Ferraço, o nosso Barão do Rio Branco, que foi, de fato, um grande diplomata e trouxe vitórias importantes ao Brasil. Poderíamos ter outras fotos, como Santiago Agodantas e outros, mas nós escolhemos esses três brasileiros porque eles representam momentos distintos da nossa diplomacia, momentos distintos do nosso país e nossa política externa. A participação do Parlamento nesses diálogos é muito importante porque ao longo deste último ano eu intensifiquei mais as viagens ao exterior e observei algumas questões. A primeira é que o Brasil hoje é um país com uma nova leitura no cenário internacional. O Brasil é um país ouvido. Em todas as reuniões internacionais, diz Prejamim, que eu participei e outro dia conversando com o senador Inácio Arruda, ele me falava sobre isso e ele é uma pessoa que também procura ter um protagonismo no cenário internacional, que o Brasil hoje é um país ouvido, que as pessoas querem ouvir a opinião do Brasil sobre os temas diversos e algumas até seguem as posições do Brasil, têm o Brasil como referência. Então, a primeira questão que está colocada hoje é o Brasil exercer o seu papel no cenário internacional, o seu papel de liderança regional e aí eu agrego que é um debate permanente, que até o ministro Figueiredo participou, o ministro Patriota e outros, o ministro Danese, Simões, nós fizemos debates lá na comissão sobre o nosso futuro do ponto de vista de alguns temas que são caros, na minha opinião, hoje, como o Mercosul, esse é um diálogo que nós temos que estabelecer. O projeto do Mercosul é um projeto atual, é um projeto que tem futuro, é um projeto que nós temos que persegui-lo. Essa é uma questão que está colocada. Eu penso que sim. A Unasul, com uma experiência também muito importante, a própria Celac também, os BRICS, o IBA, e essa discussão sobre os blocos, sobre os blocos e o seu papel. em contraposição, uma agenda que começa a ser colocada hoje, que, de certa forma, tenta estabelecer um contraponto que é, na minha opinião, uma falsa polarização, uma falsa antagonismo entre blocos regionais ou blocos mundiais, em contraposição chamada de acordos bilaterais, acordo de país para país. Esse é um debate que eu penso que é muito importante, que nós temos que avançá-lo, nós temos que nos debruçar sobre isso. Nossa Presidente Dilma estava em viagem internacional, teve agora recentemente um debate com a comunidade europeia, sobre a questão do acordo do Mercosul com a comunidade europeia, e uma série de temas que aí se colocam que eu acho que é muito importante. Essa discussão sobre o Conselho da ONU, todas as vezes em que eu recebi durante o ano inteiro diversas delegações estrangeiras na comissão, ministro, e quando eu abordei sobre esse pleito do Brasil de integrar o Conselho Permanente, senti uma simpatia muito grande. Uma simpatia de que considera que o Brasil é um país que está vocacionado a ter um protagonismo maior no cenário internacional. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque nós que temos os nossos interesses enquanto nação, enquanto país, mas por não termos essa vocação imperialista, muitas das vezes não somos vistos quando participamos do debate, do diálogo, na mediação de conflitos internacionais, não somos vistos como aqueles que vão lá para o interesse específico, a não ser os interesses diante dos princípios da ONU de procurar resolver aquele conflito. Digo isso porque nós estamos vendo uma sociedade que não é só uma sociedade global, mas uma sociedade muito instantânea. Veja o que está acontecendo na Venezuela nesse momento ou na Ucrânia, que são fatos que a gente assiste na televisão, na internet, e que têm uma relevância profunda para o Brasil. A Venezuela é um parceiro nosso, no Mercosul, um parceiro importante, e o que acontece lá tem reflexo, porque nós temos um período de fronteira com a Venezuela, e a Ucrânia, mesmo esse país distante que pode estar diante de uma realidade distante da nossa, mas nós temos um acordo com a Ucrânia em relação à base de lançamento de Alcântara. Então, aquela crise lá interfere no acordo bilateral que nós temos com a Ucrânia. Então, são temas que eu penso que nós poderemos e certamente vamos enfrentar neste debate, e que são muito casos ao nosso país e que nós temos que avançar nessa perspectiva, tendo, na minha opinião, esse debate, algumas premissas que eu considero como muito importantes. Primeiro, qual o projeto de nação que nós queremos? Porque a nossa política externa expressa esse projeto de nação, esse projeto de país. Como é que nós nos colocamos no conceito, no contexto regional, no contexto do nosso continente e no contexto mundial? Segundo, o que nós pensamos em relação ao mundo? Qual é o mundo que o Brasil pensa em construir? E aí, nesse contexto, o debate sobre a reformulação do sistema da ONU e todos os seus organismos internacionais, onde o Brasil passa a ter um projeto importante, como é o caso do ministro Roberto Azevedo, no OMC, Graziano, na FAO, que, a atuação desses diplomatas brasileiros, refletem também a visão de mundo que nós temos e que nós queremos interferir para construir um mundo melhor? E, terceiro, como nós, ao pensar o nosso projeto de nação, ao pensar o nosso projeto de mundo, como a nossa diplomacia externa atua, de forma coordenada, com diversos interesses, onde a gente possa, nesse contexto internacional, a gente possa contribuir? Portanto, queria agradecer o convite à Comissão de Relações Exteriores, que agora, logo mais que parceria, ser presida pelo deputado Eduardo Barbosa, vai acompanhar esse diálogo e nós queremos participar dele porque queremos dar a contribuição com o olhar do Poder Legislativo, porque muita coisa rebate lá, os acordos são analisados por nós, são atificados e aprovados lá também e, portanto, nós temos, o Poder Legislativo também tem uma contribuição importante, porque tem o seu olhar para contribuir na formulação da nossa política externa. Muito obrigado. Deputado Nelson Pelegrino, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, muito obrigado por suas palavras e pelos conceitos. eu gostaria de passar a palavra ao deputado Eduardo Barbosa, que será muito brevemente em questão de, talvez, minutos, passará a ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Por favor, deputado. Isso mesmo, ministro. Inclusive, agora estou ansioso para ser eleito, porque estamos sendo apresentados sem ainda a ratificação por parte dos nossos pares. em primeiro lugar, ministro Luiz Alberto Figueiredo, eu quero agradecer o convite e a gentileza de estar junto com vocês aqui, ter nos convidado para estar presente e já revelo que estou tendo uma acolhida por parte do Itamaraty de forma extremamente amistosa, amigável e me sinto bem à vontade. Eu já estou há alguns anos no parlamento e não percebo por parte de outros ministérios um tratamento com o presidente de comissão como o Itamaraty tem feito comigo ainda que serei a partir de hoje. Então, quero cumprimentar e agradecer. Para mim, eu quero dizer aos embaixadores que estão aqui e a todo mundo diplomático brasileiro que vai ser um grande desafio. Eu sou um novato, ou seja, nunca atuei na área de política externa. a minha atuação dentro do Congresso Nacional todo foi voltada às políticas sociais. Sou há 20 anos membro da Comissão de Seguridade Social e Família, Comissão de Educação, de Direitos Humanos. No entanto, estou com esse desafio. E vejo com muito bons olhos o diálogo porque, através também dessa proposta, eu vou aprender. Quisera eu ficar sentado aqui o dia todo, durante toda a programação, para poder, inclusive, me enriquecer com ensinamentos e conhecimentos que poderiam me ajudar muito na frente da Comissão de Relações Exteriores. Mas a nossa Comissão se fará presente com assessoria e eu, ministro, em alguns momentos estarei aqui também tentando aprender com vocês para poder exercer de forma melhor aquilo que eu vou assumir. Fico feliz de ver aqui entre nós todos os ministérios. Quero até cumprimentar o nosso secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Aitão, que foi meu colega e, através dele, todos os secretários-executivos dos ministérios que estão aqui presentes. Isso já demonstra para nós um sucesso muito grande na proposta que o Itamarati está desenvolvendo. sei que o senador Ricardo Ferraço está desenvolvendo de forma brilhante a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Isso me facilita muito também porque com ele posso aprender. Fomos colegas também na Câmara dos Deputados. Tenho com ele uma relação extremamente amistosa de muitos anos. Acho que chegamos juntos ao Parlamento, né, Ricardo? Nelson Pelegrino é um amigo. Tivemos a oportunidade também de estar juntos há muitos anos no Parlamento Brasileiro. Já fizemos trabalho juntos, já fomos a Cuba juntos e substituído para mim é uma alegria muito grande. Ele continuará com o espaço que ele, inclusive, construiu dentro da comissão. Espero que ele nos ajude, inclusive, a mostrar os caminhos. As pautas aqui foram já definidas. O que eu quero só acrescentar na minha fala aqui é que é lógico que eu levarei para a Comissão de Relações Exteriores aquilo que também eu me dedico. Nós vamos criar também, além da agenda tradicional, de todos os temas aqui colocados, dando sequência ao que o Nelson Pelegrino está desenvolvendo, mas queremos dar uma ênfase às políticas sociais e queremos criar todo um trabalho específico nessa área e também deveremos estar trabalhando mais intensivamente na relação com as comunidades brasileiras que vivem no mundo afora. Já existem várias demandas que nos chegam. Nós queremos, então, sistematizar essas demandas, provavelmente, trabalhar em um seminário. Eu já tenho notícia que eles estarão aqui representados em março. Vamos ver se nós receberemos dentro da comissão e, a partir daí, definiríamos uma pauta e o Itamaraty estará conosco, inclusive, nos auxiliando na identificação daquilo que podemos trabalhar enquanto políticas públicas voltadas também para esses brasileiros. No mais, um abraço e espero ter a colaboração sempre de vocês. Muito obrigado e vocês estarão lá sempre bem-vindos e estaremos de braços abertos com vocês. Muito obrigado ao deputado Eduardo Barbosa, que muito modestamente disse que gostaria de ficar aqui para aprender. Eu devo dizer que todos nós, na verdade, estamos aqui para esse fim. Estamos aqui para aprender, ouvir, de dialogar e essa é a grande força desse exercício. A capacidade de todos nós de dialogar, de ouvir e aprender constantemente. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu gostaria agora, eu sei que o tempo urge para vários dos presentes. Nós vamos ter um intervalo muito proximamente, mas antes dele eu queria dar a palavra ao assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. Por favor. Bom, ministro Figueiredo, amigo, em nome de quem, saúdo todos os ministros aqui presentes, senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Internacionais, em nome de quem, saúdo todos os parlamentares, senhor ministro do Supremo Tribunal de Justiça, prezado secretário-geral das Relações Exteriores, quero, em seu nome, Eduardo, saudar a todos os secretários executivos que aqui comparecem para esse início de debate, prezados embaixadores, membros do Itamaraty, demais funcionários de governo, senhores da imprensa, amigos e amigas. Em primeiro lugar, evidentemente, ministro Figueiredo, felicitar a Casa de Rio Branco por essa iniciativa. Eu acho que ela corresponde a um sentimento geral da sociedade brasileira que se apossou, felizmente, da política externa como um problema seu e que fez, inclusive, da política externa uma das suas paixões políticas. Eu digo paixões políticas no melhor sentido que essa expressão possa ter. O senador Ferraço aqui apresentou um inventário de questões que fazem parte das paixões políticas e que tem que ser discutidas de forma séria, de forma consistente, como vem sendo no âmbito do legislativo, como vem sendo no âmbito do poder executivo, como vem sendo discutida também nas universidades brasileiras e que me parece que poderão encontrar nesse evento aqui um esquadouro extremamente promissor. Nós estamos vivendo há alguns anos uma grande transformação no Brasil e no mundo. E essa grande transformação no Brasil e no mundo nos facilita pensar um pouco essa complexa relação que existe entre os fatores internos e os fatores externos. esses fatores externos, eles incidem sobre a vida do governo brasileiro, sobre a vida do Brasil e num sentido amplo. Foi dito aqui com muita propriedade que a política externa, a presença do Brasil no mundo não é mais uma exclusividade do Itamaraty, que o faz com muita qualidade e competência, mas incide sobre todos os ministérios e sobre todas as áreas do nosso país. Em alguns casos até incide mais do que sobre o próprio Ministério das Relações Exteriores quando se tratam de questões nevrálgicas que estão tocando temas de defesa, temas de meio ambiente. O próprio ministro Figueiredo teve um desempenho extraordinário no passado nas funções de assessor do Ministério do Meio Ambiente, como membro do Itamaraty, nos grandes debates que nós tivemos sobre as questões ambientais que ainda estão em curso. Essa dialética entre os fatores externos e internos, ela esteve presente, eu me lembro de uma forma muito clara, quando o ministro Almorim assumiu nessa casa pela segunda vez a titularidade do ministro das Relações Exteriores. ele mencionava no seu discurso de posse de que ele dava uma ênfase muito grande no seu discurso de posse a necessidade de realizar transformações sociais e econômicas importantes no nosso país. Com isso, o que ele estava colocando concretamente era o seguinte, sem resolver determinados passivos econômicos e sociais que nós tínhamos, e o passivo social maior era a desigualdade, dificilmente o Brasil poderia ter uma presença no mundo como passou a ter nos anos seguintes. Eu acho que essa é uma questão fundamental porque o reconhecimento que nós passamos a ter foi de termos realizado, o mundial, foi de termos realizado transformações econômicas, transformações sociais, mas, sobretudo, de tê-las feito preservando e aprofundando a democracia no país. Quer dizer, nós conseguimos, portanto, articular três fatores que nos deram, digamos, não unanimidade, porque, como já se diz, toda unanimidade é burra, mas nos deram, pelo menos, um respeito muito forte na cena internacional. Mas, ao mesmo tempo, o que nós constatávamos é que essas mudanças que nós estávamos fazendo no país e que serviriam para garantir uma presença maior do Brasil no mundo, não eliminavam a necessidade necessidade de que nós tínhamos de realizar também mudanças na ordem mundial. Uma ordem mundial complexa, um mundo incerto e, sobretudo, um mundo assimétrico. E foi nessa direção que nós realizamos um movimento muito grande. E um movimento, inclusive, que nos levou a não romper as alianças tradicionais que nós tínhamos no passado, com os grandes países desenvolvidos, mas a construir novas alianças que nos permitissem efetivamente fazer com que as nossas palavras não fossem simplesmente palavras, mas refletissem concretamente novas correlações de força que estavam se estruturando naquele momento. Eu chamo a atenção disso, entre outras coisas, para explicar alguns aspectos que muitas vezes são incompreendidos no debate nacional, como, por exemplo, a ênfase que nós demos à América do Sul e à América Latina, que hoje são para nós regiões de grande importância, não só do ponto de vista político, mas, inclusive, do ponto de vista da realização dos objetivos econômicos nacionais, do nosso projeto nacional de desenvolvimento. Da mesma forma que a aproximação em relação à África, da mesma forma que iniciativas como foram o IBAS, os BRICS, o BRICS, etc, etc. Mudar o Brasil, mas também mudar o mundo, porque nós também nos dávamos conta que, sem uma mudança do mundo, seria difícil que nós pudéssemos realizar plenamente os nossos objetivos nacionais. E isso ficou cada vez mais visível a partir de 2008, quando a crise mundial se abateu sobre o conjunto da economia global, mas se abateu também, ainda que com menos intensidade, sobre os países em desenvolvimento, dentre eles, o nosso país. Portanto, essa presença mais ativa, essa presença mais global, essa presença em aspectos mais diversos da política internacional, que para alguns críticos aparecia como desmedida, em realidade refletia concretamente uma preocupação das nossas relações exteriores de dar conta de alguma maneira dos grandes problemas que afetavam o mundo e que, por afetar o mundo, afetavam o Brasil. Eu queria concluir essas minhas observações chamando atenção sobre um tema que faz parte dessas paixões políticas que hoje envolvem a política externa e que foi mencionado pelo senador Ferraço aqui como um tema que, a meu juízo, também deverá ter uma presença muito forte nos nossos debates. Pode parecer um tema mais conceitual, mas ele é um tema de extrema pertinência. É o tema da política externa como política de Estado. Evidentemente, todos poderíamos estar de acordo que a política externa é uma política de Estado, como a política econômica é uma política de Estado, como a política de segurança é uma política de Estado, como a política de defesa é uma política de Estado. Então, eu acho que há duas perspectivas pelas quais se pode tomar essa questão. Uma delas, que eu diria que é uma visão conservadora e mobilista e que pode, em alguns países do mundo, felizmente não aqui, até assumir uma dimensão totalitária, que é, há princípios que foram definidos em um determinado momento e neles não se mexe. E vamos tocando até que a realidade se choque de forma brutal contra eles. Uma outra, que me parece que é aquela que nós deveríamos seguir, é a de tratar, de articular esses princípios verais que têm norteado a política externa brasileira, o respeito à democracia política e social, aos direitos humanos, à soberania nacional, à não intervenção, enfim, nós sabemos, porque eles estão escritos no discurso clássico do Itamaraty de longa data, ajustar esses princípios a análises de período e conjuntura que nós estamos vivendo. Isto é, tentar entender como esses princípios gerais, eles se materializam, não se alteram, mas eles se materializam concretamente em distintos momentos da vida, seja do nosso país, seja da vida, seja da situação internacional. E aí, será indiscutível que fatores ditos ideológicos tenham sua incidência. Por quê? Ideologia é mal? Não, todos nós temos ideologia, tem mais ideologia aqueles que dizem que são contra as ideologias. Nós temos que entender concretamente que numa sociedade democrática é de extrema importância que haja esse confronto de ideologias, este choque de ideologias e deles, a partir de regras estabelecidas pelo Estado Democrático e Direito, que possam sair concretamente as normas que vão orientar, seja a política econômica de defesa, seja a política externa brasileira. Assim que eu vejo o ministro Figueiredo com enorme interesse esse debate que nós estamos realizando. Esse debate já vinha se realizando na Comissão de Relações Exteriores do Senado, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados e tenho certeza pela sua intervenção que deverá continuar a realizar, inclusive incorporando essa dimensão social que me parece essencial, um dos produtos, um dos valores de exportação que nós temos são as nossas transformações sociais aqui. E não é por acaso que governantes e ministros todo o tempo estão aqui no Brasil para saber esta mágica das transformações sociais que não é nenhuma mágica, mas é simplesmente um tipo de política que foi seguido com erros, com acertos, mas com resultados mais ou menos tangíveis. Então, quero, ministro Figueiredo, saudar essa iniciativa, dizer que acho que o Brasil será muito beneficiado e que será essa forma de institucionalizar essa paixão política que se transformou a política externa do Brasil. Obrigado. Muito obrigado ao assessor especial para assuntos internacionais da presidência da República, Marco Aurélio Garcia, por sua intervenção. Eu vou passar a palavra antes do coffee break rapidamente para o embaixador Eduardo dos Santos, secretário-geral das Relações Exteriores, para falar um pouco como vão funcionar os nossos diálogos. Por favor, embaixador. Senhor ministro de Estado, autoridades parlamentares, colegas, senhoras e senhores, o ministro de Estado já explicou o alcance desse esforço do Itamaraty para aprofundar o diálogo com os representantes do governo da sociedade em torno aos temas da política externa. Além desta sessão de abertura, nós teremos na sequência uma série de painéis temáticos, cujo formato gostaria de comentar brevemente. Participarão desses painéis convidados dos demais órgãos públicos envolvidos com a política externa, parlamentares, acadêmicos, jornalistas, empresários, sindicalistas e representantes dos movimentos sociais. Cada painel será presidido por um subsecretário-geral do Itamaraty, todos aqui presentes. Contará com um relator especialmente designado. Em alguns casos estão previstos conferencistas, palestrantes que tratarão de assuntos específicos afetos à temática sob consideração. O primeiro desses painéis, senhor ministro, senhores parlamentares, será sobre o Brasil, a América do Sul e a integração regional no dia 11 de março. No dia 12, teremos dois painéis que versarão sobre as relações do Brasil com países desenvolvidos e as perspectivas da nova governança internacional. No dia 13, os assuntos serão tratados, serão as políticas públicas em benefício dos brasileiros no exterior e a cooperação internacional. No dia 14, os painéis abordarão temas culturais e educacionais e, na parte da tarde, a promoção comercial. Os diálogos prosseguem no dia 19 de março com os painéis sobre o Oriente Médio e a África. No dia 20, serão analisados os desafios da política comercial brasileira e, em outra sessão, as relações com a Ásia, BRICS e IBAS. No dia 21, no último painel previsto, serão três as áreas temáticas, mudança do clima e desenvolvimento sustentável, ciência e tecnologia e a nova geopolítica da energia. Na sessão de encerramento deste exercício de diálogo, no dia 2 de abril, serão apresentadas as sínteses dos painéis temáticos realizados ao longo do mês de março. Esperamos que, ao final, seja possível reunir importantes contribuições, como disse o ministro, para o processo de elaboração do livro branco da política externa. É um documento abrangente que irá consolidar os princípios, as prioridades e as linhas de ação da política externa. Desde já, agradeço a todos pela participação no debate, que contribui enormemente e dá significado concreto à prática da diplomacia pública em nosso país. Obrigado, senhor ministro, senhores parlamentares, autoridades presentes. Obrigado, embaixador Eduardo dos Santos. nós vamos dar agora um pequeno intervalo e eu queria dizer que alguns dos presentes, notadamente, os nossos parlamentares, que muito nos honraram com a presença aqui, eles terão sessões e eleições, enfim, e naturalmente vão ter que se ausentar. portanto, é algo que é mais do que compreensível e que apenas demonstra o engajamento dessas autoridades que mesmo tendo questões prementes a decidir, encontraram tempo suficiente para vir aqui e prestigiar o início desses diálogos. eu sei também que o ministro Mery também vai ter que se ausentar, enfim, mas nós continuaremos depois desse breve intervalo. Muito obrigado a todos. a todos. a todos. . . Obrigado.